O sexto Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa ISAC Brasil foi realizado no dia 9 de junho, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O tema do evento foi Comunicação Alternativa Ocupando Territórios. A comunicação alternativa compreende recursos que possibilitem dar voz a pessoas com diferentes graus e tipos de comprometimentos de linguagem, oral, escrita ou gestual, verbal e não verbal, em qualquer época do ciclo de vida. Trata-se de um campo de atuação que congrega profissionais de diversos campos do conhecimento, como saúde, educação, arte e ciências exatas. A organização do Congresso foi do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação, Gabriel Porto, da Unicamp e da ISAC Brasil. A ISAC Brasil, Associação dos Membros Brasileiros da ISAC Internacional. É um capítulo e tem como principais objetivos divulgar a comunicação alternativa aqui no Brasil, apoiar os usuários, apoiar o desenvolvimento de tecnologia e também fazer um trabalho junto às universidades na formação dos profissionais. O sexto Congresso de Comunicação Alternativa ISAC Brasil é um evento que congrega diversas pessoas do país inteiro e aqui na Unicamp é uma ótima oportunidade para a gente trazer as experiências do país todo. Veio gente do Piauí, de Brasília, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, muita gente de Campinas e também 120 professores da rede municipal que trabalham em educação especial. O que é comunicação alternativa? São sistemas desenvolvidos com imagens ou sonorização, vocalização ou também às vezes um alfabeto para uma pessoa que não tem condições de falar. Ou porque ela nasceu com algum quadro, alguma lesão neurológica, algum problema grave que vai impedir o desenvolvimento da fala. Ou porque mais para frente na vida dela acontece algum tipo de acidente, um derrame, um acidente de traumatismo cerebral, alguma coisa que possa provocar a falta da fala. Às vezes também um problema degenerativo é o caso do Stephen Hawking, que todo mundo conhece, o físico muito conhecido em inglês. Então, esses sistemas permitem que uma criança, por exemplo, aponte figuras e expresse os seus desejos, inicie uma conversa, conte uma piada. Tem também vocalizadores que uma pessoa pode apertar um acionador e com isso ela faz surgir uma voz, pode ser uma voz sintetizada, um pouco mecânica, ou pode ser uma voz gravada por uma outra pessoa. E dessa forma ela pode falar com o outro, pode desenvolver seu raciocínio, pode participar das atividades na escola, pode ter uma vida social. Então, este evento é um evento que congrega profissionais que pesquisam em diferentes universidades. congrega também fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, engenheiros, que são as pessoas que produzem os equipamentos e os acionadores, psicólogos, pedagogos, professores que eu já falei. Então, é um local de encontro multidisciplinar que envolve prática e envolve também pesquisa. Então, é uma felicidade a gente poder juntar 400 pessoas aqui na Unicamp para discutir, socializar as suas experiências. Legenda Adriana Zanotto